O meu bem-fé O meu bem-fé Um pouco a ouvir do meu A roca interna A roca Jesus A roca interna A roca Jesus A roca interna A roca Jesus Um pouco a ouvir do meu O meu Deus Um pouco a ouvir do meu A roca Jesus Um pouco a ouvir do meu Um pouco a ouvir do meu Que é o teu Que é o teu O meu Deus Um pouco a ouvir Amém. 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 Amém.